Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA 5 E hoje nós vamos fazer um patrulhamento de rota, beleza galera? Rondas ostensivas Tobias Aguiar, beleza? Então é isso ai, sem mais ilongas Vamos iniciar esse patrulhamento aqui, a PQRV Coloquei um modzinho de Copom Brasileiro ai Tem pra download lá no site, LSPDFR As viaturas também é do Turugo E a skin é do Jefferson, skin diurno Beleza? Meu outro parceiro ali, eu acho que ele tá com preguiça de andar Ele não quer descer da viatura Mas beleza, vamo lá Ficar marcando lá dentro e vai levar tiro, né? Felizmente Tem que sair fora da viatura, véi Deixa eu mudar aqui o padrão do nosso, das nossas losers Opa, tem alguma coisa acontecendo ali na frente O cara pulou, o policia pulou, deixa ele lá Embarcar e ir lá Deixa eu ver se é aqui Vamos estar tendo a bater esse cara, que está tirando aqui Opa, vi o cara passando em cima. Opa, vi o cara lá em cima. Tombei esse, tombei o outro aqui. Deixa eu cortar o control aqui para parar esse transe. O cara vai ser o portão feito. Tomou. Vamos invadir, vamos invadir. Na manha. Bastante armamento no chão. Corpo sobre corpo, olha. Corpo sobre corpo, olha. O que é na terra? Quem que é esse? Achei que era a polícia, porra. Foi ué. Igualzinho ao tipo da rua. Opa. E aqui, aqui, vem onde não estão já. Atenção, 310. Essa vozinha do Google Prato foi, ficou chique de... De coisa maior. Não perde a viatura não. Nossa, velho. Mano, o tiro vindo em mim, cara. Bom, galera, vocês viram lá que a gente levou um tiro de RPG, velho. Vamos descer lá no local pra ver como que tá. Já passaram alguns dias aí. Descer lá pra ver como que tá. Opa, de novo aquele monte de motoqueiro ali, velho. Ó, de novo o motoqueiro entrando. Essa vez nós não vamos caçar treta aí não. Agora nós já sabemos que aqui é um local de indivíduos armados. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um QFU. Alguma viatura pra apoiar? QTH, Avenida do Centro. Aí, já jogou o QTH aqui pra nós. Até que ficou interessante esse radicopom, mas essa vozinha do Google é meio zoada. Mas ficou interessante. Vou postar ali. Eita. QFU na rede. Atenção 310. Como é o tipo? Melhor tiro ainda na polícia, cara. Vamos parar o trânsito aqui pra não ficar vindo gente atropelar, mas olha. Tem viaturas aqui que veio também. Nossa, bem na frente da ADP ela quer fazer isso, velho Não, eu vou embarcar aqui que eu acho que os caras vão fazer merda ali Vou embarcar e vou sair fora daqui Opa, parece que tem um jeito aqui, nossa Aos pouquinhos os caras vão traduzindo tudo, fica legal né Tô na rodovia ali e o carro tá com indivíduos que tá traficando drogas Vou entrar aqui Vamos lá, vamos acelerar aí Fazer a abordagem desse veículo Entrou ali ó Querendo ir lá pra aquelas Cidadezinha do interior Beleza, vamos abordar esse Parou, beleza Vamos jogar ele um pouquinho mais aqui pro canto Aí beleza Aí tá chique Que assim ninguém vai passar aqui e querer atropelar nós A via já é... Já é estreita né Checar esse empacamento Negativo, negativo Que bravo, xingu Oitavo, sete e um sexto Queen, ela fala aqui O carro não consta nada Vou pegar meu fuzil aqui, vamos nos aproximar lá PNOTE 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 Resistindo prisão cupom QTH, colina vai no... Vamo lá, vamo lá Vem que eu vou tá em fuga Tá achando que vai fugir né, mas não vai Caramba, e trocando as outras aqui Dirigindo não é fácil Vai, 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 para Traitor, o que está acontecendo? Para, 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 para O que é que eu tô com têis que eu tô? Se considere sortudo cara, porque a rota usando o taser é difícil em Se considere com sorte Vou pegar ele aqui Vou colocar ele dentro da viatura Pensa pega! Vamo te levantar Meu carinha jogou ele de cara na... Na porta da viatura Deixa eu olhar pra dentro Deixa eu olhar pra dentro Vamo ver aqui se ele... Jogou algo Se reverb não tem nada Aliás? . . . . . . , . 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 timeframe Dentro do carro não tem nada Eu vou voltar o caminho Pra ver se Nós achamos alguma coisa Deixa eu chamar o lixo aqui Eita É com pressa, mas não em cima E aí galera Eu vou Voltar aqui Vocês vão ver que eu vou voltar na contramão Porque eu quero coletar evidência Entendeu Voltar na mãe E na contramão Provavelmente Ele deve ter largado Bom galera Eu localizei aqui Bem na frente A droga Entendeu? Porque eu voltei Vamos ver se a gente Voltando mais um pouco Acho mais algo Porque se a gente apresentar ele Sem nada de droga A cadeia dele é mais curta Entendeu? Então nós vamos Apresentar ele com bastante Evidência Pra ele ficar um bom tempo preso Mas ele jogou bem no começo Da fuga A fuga foi iniciada aqui atrás Bem aqui nessa curva Que eu acho que ele já não Deixa eu subir aqui E a fuga iniciou bem aqui Já não temos mais nada Vamos Vamos lá na DP E Apresentar o mesmo E ver quanto tempinho Ele vai pegar de cadeia É ladrão Achou que ia Ninguém ia achar droga Jogou bem aqui Meio que foi num lugar Bem iluminado Então ficou fácil Pra gente Localizar a droga Vamos ver lá Quanto tempo ele vai pegar De cadeia Achamos uma evidência Resistiu a prisão A droga foi achada 23 anos Resultado aí 23 anos de cadeia E eu acho muito bom isso Muito bom mesmo E aqui já faz um serviço só Já vai sair daqui Então eu vou levar ele Beleza Agora eu vou ter que vir aqui Pegar os parceiros Galera Porque os meus Vocês viram que ele Uma mulher entrou em contato Via 190 QTH Left device Não pode Me dar QTA Porque eu tô de boa Então eu vou pegar os parceiros Aqui e já volto Bom galera Os parceiros já estão embarcados Na VTR 4 mics Não dá nem pra ver os caras Mas já tá todo mundo embarcado E vamos continuar Na SPTM SPTM tá sendo Complicado In SPTM Complicada Noite Se pra rota é assim mesmo Se encara a noite Não importa qual que é o rio seja O que é o rio Dispatch calling unit 1 Lincoln 18 Tem um PRU Individuo resistindo a prisão Copom QTH Avenida do centro Avenida do centro Vamos lá Vamos lá Vai sair Tá aqui Só tô na cola dele Tá logo ali na frente Já tem um helicóptero Sobrevoando Aviatura de torque Eita é um tanque de guerra Literalmente Não Aqui é aquela frase Nem que você esteja Nós vamos te buscar Nem que você esteja com o tanque Nós vamos te buscar Agora como nós vamos te parar Ai já é outros 500 Nossa Mano Nossa velho Destruiu a viatura do Thor velho Nossa Já sei que eu não posso parar na frente Deixa eu tentar atirar Sai da frente Sai da frente Steve Nossa cara Na frente eu não vou Sai daí Sai daí Nossa velho O cara tá de tanque Mano De tanque Vamos lá galera Vamos lá Que nós vamos pegar esse cara Vamos tirar ele Nem de dentro desse tanque Nem que seja na mata Pula da mãe Vai 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 Embarque 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 Nossa meus parceiros Já ficaram com medo Mano Não tem como nós tirar esse cara daí Vamos pedir o apoio do Atenção às comissões Do helicóptero da SWAT Ele tem um aponto 50 No helicóptero Da SWAT 5 que eu digo né Que no jogo ele é da SWAT Olha lá Ele consegue talvez danificar um pouco mais o tanque Vamos pedindo apoio aqui Porque O negócio é o 70 Do cupom apoio do policiamento QTH Colina Vinewood Atenção 310 Olha outra viatura de Thor Caramba Outra viatura de rota aqui É porque quando eu tô no FBI galera Ela fica preta Até essa minha aqui Se eu spawnar ela assim Ela fica preta Aí nós temos que Caramba O que foda é que não pode vacilar na frente Vai parar? Vai 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 Não não para não O cara vai querer atirar Vai querer atirar Eita Vai tira tira o cara Tira o cara Esse já era Esse já era Nossa, velho, conseguimos, galera Conseguimos Eliminar o O indivíduo, viaturas de Thor, ó Que louco A ocorrência foi lograda a êxito E bom, galera, com essa ocorrência Que a gente vai finalizando o vídeo Não importa se você esteja armado de tanque, velho A gente busca, cara, não importa É isso aí, valeu, falou, abraço Até o próximo vídeo E fui Tchau